E no inverno é comum muitas pessoas sofrerem com alergias como asma, rinite, sinusite, são as famosas ITs, né? Nesse período, para falarmos do assunto, recebemos ao vivo pela internet a médica alergista Maria Cláudia Schultz. Boa tarde, querida, seja bem-vinda ao Ver Mais. Boa tarde, tudo bem, Fernanda? Tudo bem, melhor agora com a sua presença. E doutora, eu já vou começar fazendo aquela pergunta, né? Por que as alergias vêm à tona, principalmente no inverno? Então, no inverno as alergias vêm à tona porque o ar muito frio e principalmente seco, né? Faz com que a gente tenha um aumento da quantidade de ácaros e da poluição. E esse aumento do ácaro e da poluição faz com que muitas células inflamatórias estimulem as células de alergia. E por isso os pacientes vão ter aqueles sintomas de coriza, o nariz escorrendo, espirrando muito, aí vem a tosse associada, muitas vezes a coceira nasal, às vezes a coceira nos olhos, junto com isso. Perfeito, doutora, entendi. Não só doenças respiratórias, mas alergias na pele, couro, cabeludo também acontecem, né? Qual que é a causa, doutora? A alergia da pele vem porque quando o ar fica mais frio e fica mais úmido, né? A pele, ela tende a ficar mais ressecada. E o couro cabeludo tende a ocorrer nele uma descamação celular. Então, por isso que essa descamação faz com que comece a assuntar aquela pelezinha. Vai ficar mais sensível, mais vulnerável. Muitas vezes a gente vai usar aquela água quente, porque o banho, né? Não precisa ter um pouquinho mais quente nas temperaturas frias. Isso aumenta ainda mais o ressecamento da pele e com isso vem as coceiras e o aumento das alergias. Doutora, as coceiras, elas incomodam demais a gente, né? O que a gente pode fazer para amenizar? As coceiras da pele vão ser amenizadas usando sabonetes adequados, principalmente sabonetes líquidos, muito hidratante na pele. Mas tem que lembrar que não dá para usar aqueles hidratantes com perfumes, né? Tem que ser os hidratantes bem específicos para manter essa pele bem hidratada, usar shampoos adequados e evitar água muito quente, principalmente no couro cabeludo. E não dormir com o cabelo úmido, porque essa umidade também favorece mais inflamação e mais coceira. Entendi, doutora. Perfeito. Mas agora eu fico aqui com o coração na mão para aquelas mães que têm os bebezinhos pequenos, porque eles também não podem ter contato com água muito quente. O que fazer numa situação dessas, doutora? O que a gente orienta? Deixar o banheiro quente, né? Colocar aquele vapor no banheiro bem quente. Aí a água, temperatura morna, a gente fala entre 37, 37 graus e meio, não passando disso. Em situações onde é muito frio e precisa de um banho um pouco mais quente, o banho tem que ser muito rápido. Aquele famoso banho de gato, né? Cinco minutinhos de banho. Porque como a água quente, ela tira a oleosidade natural da pele, se a gente tomar um banho rápido mesmo, que seja com uma água muito quente, não vai prejudicar tanto a pele. E logo em seguida passar o hidratante, mesmo nos bebês. Perfeito, doutora. Quero agradecer a você pela disponibilidade, né? Em estar ao vivo conosco aqui no Vermais. E eu já quero saber de ti, gosta do inverno ou não? Eu gosto muito do inverno, né? Um clima bem agradável para a gente. Não gosto muito do verão, a gente fica suando, o inverno é mais agradável, mas a gente precisa cuidar. Tanto para evitar a piora das alergias, quanto mesmo das infecções respiratórias que vêm com tudo nessa época do ano. Com certeza. Querida, muito obrigada. Uma excelente tarde de quarta-feira. Obrigada pelo tempinho aqui com a gente no Vermais, tá bom? Eu que agradeço o convite. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.